Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa e hoje vamos aí na nossa série de vinhos brancos tomar um vinho aí bem conhecido, bem fácil de achar, mas eu não lembro de ter tomado o vinho branco dele o vinho de hoje é o vinho Cacileiro del Diablo Reserva Salveon Blanc, ano 2019 eu vou abrir o vinho, aí o velho bom vinho aí de rosca né, vira aqui ao contrário na parte de baixo pronto, aí a parte de cima se solta, vira na parte de baixo anti-horário e a parte de cima se solta facilmente vou colocar a criança aí bom, já deve ser o quinto Cacileiro que eu tomo aqui, um vinho bem fácil de achar, bem comum, bem famoso e um preço, eu acho bem justo né, vamos falar um pouquinho aí, sobre a Constitutora, rapidamente sobre a Constitutora e a lenda né ela foi fundada em 1883 por Dom Melchor, ela é a maior da América Latina segundo a lenda, a excelência dos seus vinhos rapidamente se tornou conhecida e ele passou a ter problemas com alguns visitantes da sua adega então o que que acontecia, o pessoal ia lá e furtava alguns vinhos e aí ele criou uma lenda ali na vizinhança falando que lá numa casinha morava o Diabo aparecia lá na adega né, onde ele guardava esses melhores vinhos então eles pararam de ir pra lá porque eles ficaram com medo do Diabo aparecer e amaldiçoá-los assim surgiu a lenda aí desse Cacileiro Dead Diablo que é um vinho tão famoso, já patrocinou o clube de futebol da Europa vende aí milhões de garrafas todo ano e é uma verdadeira lenda do vinho nosso Cacileiro aqui bom, vamos falar de três versões aí do Cacileiro Dead Diablo primeiramente esse nosso aqui, o Reserva, são dez versões Cabernet Sauvignon, Carmenet, Chardonnay, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Rosé, Sauvignon Blanc, Cirrá, Vionier, Pinot Grídio, Pedro Jiménez os tempos de guarda são diferentes dependendo da versão da uva aí dê uma olhada no site que vários aí aparece o tempo de guarda esse aqui no Sauvignon Blanc eu acho que não tem guarda mas não fala no site tá o álcool deste vinho é de 13% na garrafa uma outra versão aí é a Reserva Especial que tem quatro versões Cabernet Sauvignon, Carmenet, Merlot e Sauvignon Blanc tempos de guarda dependendo da versão dê uma olhada no site e uma outra aí seria o Reserva Privada que são duas versões Cabernet Sauvignon e Carmenet também os tempos de guarda são diferentes dependendo da versão eles aparecem, não aparecem exatamente no site não apareceram a última vez que eu vi mas aparecem em alguns sites de venda notas de prova do enólogo cor amarelo pálido com tons esverdeados muito brilhante e limpo tá embaçado, tá calor e o vinho tá mais friozinho né é isso aí realmente parece um amarelo pálido com tons esverdeados bem bonito, bem bonita a cor desse vinho aroma fresco graças às suas notáveis notas cítricas que temperas com presença de limão e algumas notas tropicais com final algo verde graças à presença de maçãs verdes muito louco isso aí na boca é um vinho elegante graças às suas acidez intensa e equilibrada onde as características cítricas destacam-se nas zonas costeiras do vale central é fresco do início ao fim onde o equilíbrio da fruta e da acidez atinge atinge a refrescância no paladar maneiro, muito bom a harmonização desse vinho no site diz lá carpaccio de ostras, frutos do mar frescos algumas conchinhas aí é geral assim bem interessante com frutos do mar mas também dá pra harmonizar com uma carne branca mais sequinha que essa acidez do salveonblom vai levantar alguma friturinha que a acidez corta, a gordura né potencial de guarda não fala no site é um vinho fresco e jovem deve ser consumido até no máximo 5 anos depois que foi lançado no mercado notas de especialistas Wine Enthusiast que é um site bem criterioso deu nota 87 pra ele é um vinho mais simples entre aspas né mas por incrível que pareça tá lá no site lá da Cacileiro o Tasting Panel que é um uma revista americana de vinhos deu nota 92 desse mesmo ano 2019 então não sei o Guia das Corchadas um ano antes acho que deu nota 90 então vamos ver o que eu vou achar desse vinho né quanto custa esse vinho no Brasil é achado na grande maioria de supermercados e lojas de vinho então sempre fique atento a promoções eu dei uma olhada hoje estamos em novembro de 2023 e vi na internet preços que variam de 36 a 60 reais preço desse vinho no Chile eu olhei hoje no supermercado lá mais famoso lá tá 29 reais que dá 4.800 pesos chilenos eu paguei 30 reais nesse vinho 6 dólares no Paraguai no Paraguai encontra sempre um preço digamos justo entre 5, 6, 7 dólares né não é caro mas tem coisas mais interessantes às vezes por esse preço bom vou fazer a degustação do vinho vou dar as minhas impressões e darei a minha nota pro menino vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso olha uma nota bem fresca vem bastante mineralidade aquele cheiro de maresia uma coisa também de limão siciliano de alguns toques de abacaxi bem legal esse aroma um perfume legal e não tão enjoativo às vezes alguns vinhos muito aromáticos são enjoativos eu achei bem legal esse aroma dele vamos ver depois já erado agora apareceu um pêssego apareceu uma maçã verde bem mineral aroma mineral tipo de fresco de mar de maresia aquela vegetação litorânea bem legal esse aroma achei bom e vamos ver aí na boca como ele vai se portar gostei muito desse aroma tá bem complexo legal um vinho bem feito olha muito bom na boca tá surpreendente na boca ele tem esse frescor tem uma acidez até não tão alta tá o salveon blanc que é bem ácido a acidez dele tá correta mas eu acho que eu já tomei a maioria dos salveons blanc são um pouquinho mais é ácidos que ele mas a acidez dele tá marcante tá legal um um pouco assim cremoso na boca pegajoso tem flor também que veio no aroma aqui no final que apareceu uma persistência bem interessante de 6 segundos mais ou menos vamos de novo bem legal gostei bastante desse vinho vale a pena isso aí um bom aroma é uma boa entrada de boca ligeiramente gaseificado dá uma picadinha na língua de pequenas minúsculo algum gás que existe aqui confirma esse sabor desse limãozinho uma acidez excelente achei até mais baixa do que o salveon blanc repito que é bem alto fica bem salivante mas achei até mais baixa que o normal gostei bastante disso é uma persistência de 5 6 segundos vai mais ou menos 6 segundos é um pouquinho cremoso na boca bem legal esse vinho gostei muito dele vale bastante o custo-benefício até no Brasil se você encontrar por menos de 40 eu acho que é um belo vinho branco para degustar numa tarde hoje está uma tarde estava chuva ontem mas hoje abriu um sol está bem quente onda de calor no Brasil mais de 30 graus então eu acho que está excelente para degustar um vinho vou tomar ele mais frio na descontração eu vou colocar ele no baldinho com gelo que aí é um pouco descontraído mesmo até no site falam para degustar ele entre 10 e 12 graus está bem friozinho mesmo aqui deve estar uns 14 13 porque eu estou fazendo essa degustação preciso um pouquinho mais desses aromas e dos sabores que quanto mais frio fica mais complicado de senti-los né deixei ele um pouco na geladeira ele estava na adega mas achei bem interessante olha gostei muito do vinho a minha nota para esse vinho vou dar nota 91 tá não vou igual ter esse panel mas eu acho que é um estilo totalmente bem diferente de um vinho do velho mundo então talvez o provador lá da Wine Entusiast esteja acostumado com os vinhos europeus aquela coisa que são mais elegantes diferenciados e deve ter achado esse vinho mais simples mas eu acho ele muito bom tecnicamente com bons aromas bom na boca uma boa persistência uma acidez correta até um pouquinho para baixo pensando em salvião blom e a cremosidade na boca bem legal acho que vale a pena e uma nota 91 tá de muito bom tamanho eu agradeço quem assistiu até aqui peço que você curta o vinho peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue nosso canal para amigos familiares e outras pessoas aí que curtam vinhos um abraço a todos e cheers quim ol queee Obrigado.